Estes códigos especiais de Halloween vão te dar um rebuco de graça, pessoal. Sim, esses códigos aqui que eu vou trazer hoje vão estar te dando um rebuco de graça. Opa, entrei na casa de alguém aqui. Deixa eu sair dessa casa aqui antes que o dono fique bravo comigo. Mas enfim, pessoal, é isso mesmo que você ouviu aí, pessoal. Eu consegui esses códigos aí, pessoal, com uma pessoa. Eu não posso falar quem é, beleza? Mas eu consegui esses códigos com uma pessoa aí. Não consegui no Twitter, eu consegui com a pessoa em si mesmo. E, pessoal, eu vou estar trazendo aqui pra vocês, dando de graça pra vocês aqui, beleza? E eu vou estar dando aqui, pessoal, vão ser três códigos, beleza? Então acompanha o vídeo até o final aí se você quiser ganhar algum, pessoal. Porque a chance é muito grande, beleza? Então, pessoal, antes de tudo, vamos fazer a nossa brincadeira aqui no Seco Seu Deus, beleza? E é o seguinte, eu vou estar contando até as cinco. E se você, pessoal, conseguir deixar o like e se inscrever aí, de olhos fechados, pessoal. Sim, de olhos fechados. Comenta aí nos comentários as palavrinhas. Eu consegui, beleza? Que você vai estar recebendo um super coraçãozinho, meu. Bem-gradão, gigante, mega, super, mega, super, mega, mega, gigante, beleza? E é isso aí mesmo. Então, galera, eu vou estar contando aqui. E se você conseguir, lembra aí de comentar. Eu consegui, demorou? Então vamos lá. É um, dois, três, quatro, cinco. Pronto, pessoal. Contei até cinco. Bom, esse desafio é muito difícil. Então eu vou deixar mais uma chance pra vocês aí. Se você não conseguiu, você pode voltar o vídeo aí e tentar de novo, beleza? E lembrando aí, pessoal, também, quem comentar aí embaixo, tem chance de estar participando aqui de vários vídeos comigo, beleza? Me adicione aí, pessoal, no Adopt Me. Porque quando eu tiver on aqui no Adopt Online, vocês podem ter certeza que eu tô gravando, então vocês podem aí teleportar pra mim, beleza? Tá aparecendo aí no vídeo de boa. E é o seguinte, pessoal, pra você também aí que quer ganhar Robux de graça e se você talvez não conseguir ganhar nesse vídeo, vai lá no meu Instagram, pessoal, que lá eu também tô sorteando todo final de semana, beleza? É, códigos. E quando eu não tô sorteando códigos, eu sorteio pessoas, né? Aí a pessoa vai lá, me passa o nome da conta e eu coloco aí os Robux na conta da pessoa, beleza? Mas é isso aí, então, o meu Instagram vai tá passando na tela aí pra vocês, acompanha lá, segue e vai na última foto e comenta. Eu vim pelo vídeo que você já vai tá participando do sorteio no final de semana, demorou? E, pessoal, deixa eu primeiro... Primeiro eu vou cuidar do meu pet aqui, né, do raio, que ninguém deu o nome pro meu raio ainda, né? Se você quer dar o nome pro meu dragão aí, comenta aí embaixo, pessoal. É que eu vou tá lendo todos os... Sempre eu tô lendo todos os comentários, beleza? Nem todos eu tô dando coração, por quê, pessoal? Porque tem vários comentários aí que o YouTube, ele não me mostra. Porque são muitos e muitos e muitos comentários e alguns aí passam despercebidos e eu acabo não vendo, beleza? Então me desculpa aí se eu margar o comentário de outra pessoa com coração e acabar esquecendo o seu. Perdão mesmo. Mas, enfim, deixa eu vir aqui... Cadê? Preciso ir no parque. Ah, eu passei pelo parque. Ô, burrão. Eu sou um bobão mesmo, um bobãozão. Mas deixa eu vir aqui. Opa. E beleza. Eu vou mostrar o primeiro código pra vocês aqui, pessoal. Beleza? Os primeiros três minutos. Eu vou mostrar aqui, pessoal, que é o quê, pessoal? MVA-W-2020, pessoal. Tracinho. APP-559, pessoal. Aí, ó. É MVA-W-2020-APP-559, pessoal. Esse aí é o primeiro código, beleza? Pra vocês aí tá... Pra vocês tá resgatando aí. Beleza? É os Robux. E, pessoal, é porque são códigos de Halloween, pessoal. Porque eu ganho esses códigos justamente pelo esse evento de Halloween, beleza? Eu vou tá dando vários códigos aí durante esse evento. Pra você conseguir tá comprando vários docinhos aqui, né? Beleza? E lembrando, pessoal, também se vocês querem que eu trago minha outra conta aqui, minha outra conta aí, eu já consegui todos os patches. É só vocês falarem aí nos comentários. Traz sua outra conta que eu vou tá gravando aí minha outra conta. Morou? Eu não trouxe até agora porque ninguém aí pediu, beleza? Eu comentei várias vezes que eu tinha outra conta, mas ninguém pediu. Então, não tenho a necessidade de trazer, né? Mas, enfim, o nosso patch precisa estar aqui, ó. Deixa eu pegar ele e colocar ele... Eu vou colocar ele no balanço pra ele se divertir um pouquinho. Balança! Um pouquinho de... E para o Rei Pão Dê aqui. Eita, eita! Eita, meu Deus do céu! Me hackear, me hackear! Não, hackear não. Não hackear não. Vamos pegar nosso raio aqui e vamos colocar ele... Deixa eu ver. No balanço mesmo. Vamos colocar ele no balanço. Vamos balançar ele aqui. E, pessoal, também queria lembrar vocês aí, pessoal, de acompanhar os outros vídeos aí, né? Que... Deixa... Uai, cadê? Como que eu coloco o meu patch aqui? Ah, eu mesmo vou me balançar aqui. Mas, beleza, pessoal. Acompanha os outros vídeos aí, pessoal. Porque nos outros vídeos eu tô mostrando aí pra vocês vários códigos. Tem vídeos aí que eu mostro como resgatar os seus códigos, beleza? E pra quem não sabe como resgata, pessoal, vai lá no Google, pesquisa promo code, que você vai tá aí conseguindo já achar no primeiro link, talvez, o site do Roblox. E lá você vai conseguir resgatar os seus promo codes, beleza? E é isso aí, pessoal. E o segundo código eu já vou lançar aqui de boa, pessoal. O segundo código, beleza? Porque o terceiro é o que mais vem coisa, beleza? Eu vou falar pra vocês o valor do terceiro. O terceiro, pessoal, vem em 1.700 Robux e mais 10 mil docinhos, beleza? Então, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vem 1.700 Robux, mais 10 mil docinhos. E dá pra você comprar mais 16 mil, né? Docinhos com esses 1.700 Robux. Mas é claro que eu acho que você não vai querer comprar tudo isso em docinho, né, cara? É muita coisa, é muito Robux pra comprar em docinho. Mas, enfim, pessoal, o código aí em si é o quê, pessoal? É HWLL, que é Halloween... Opa, peraí. HWLL, tracinho, pessoal. 10, 0, 0, 0, que é mil, beleza? Tracinho. Opa, o que que é isso? Ah, tá. Não, não vou agora, não. Que eu já consegui pegar bastante coisa em outra conta. Tá, mas, enfim. Tracinho, MPA, tracinho, 889, pessoal. H-W-L-L-1000... Não, vou falar aqui, certinho. H-L-H-W-L-1-0-0-0-MPA-889, beleza? Façam isso aí, pessoal. Vão lá no site, coloquem esse código aí. Que o Azeba tá ganhando aí, pessoal, a quantia. Eu não vou falar que quantia é, beleza? Mas, enfim. O último código agora, pessoal, é o que mais vem coisa. Que é o que vem aí, esses 10 mil docinhos e esses 1.700 Robux aí, pessoal. Enfim, pessoal. Vamos, deixa eu ver, tratar o bicho aqui. Ele precisa de beber água, dormir e comer. Beleza, vamos levar ele aqui pra escola. Aqui na escola, a escola, eu acho que é o melhor lugar que tem aqui pra gente fazer missão. Aqui no Adopt, beleza? Vamos entrar aqui pra escola aqui. Deixa eu vir pra escola aqui. Beleza, vamos entrar aqui na escola. E vamos colocar ele aqui pra beber uma aguinha, porque tá com cedo. Galera, tá muito calor. Tá muito calor, galera. Aí onde vocês moram também tá calor? Comenta aí embaixo, porque, galera, onde eu moro tá parecendo o deserto do Saara. Tá muito quente, galera. Tá muito quente. Mas, enfim. Aí, tá comendo aqui, ó. Tá com bastante fome, hein? Tá comendo rápido? Ô, louco. Vamos pegar aqui, vamos colocar aqui na água. Dragão. Beleza. Galera, esse adestrador aqui, eu não sei se... Bom dia, senhor ou senhora. Quer que eu treine seu animal? Eu acho que eu quero. É. Mas ele é muito novo para aprender mais. Volte com ele um pouco maior. Caraca, mas ele é muito novo, galera. Mas ele é um jovem adulto já. Ô, louco. Então tem que ter um pet adulto pra ele fazer umas manobras. Legal. Deve ser, né? Mas, enfim. Vou colocar ele pra tomar banho. Pra dormir aqui, tomar banho. Ô, bobão. E, beleza. Vou virar um bebê aqui, pessoal. Porque assim a gente consegue mais missão, né? Aí, virei um bebê. Vamos ver se a gente consegue mais missão. Ó, gente. Ah, o nosso pet sumiu aqui. Vamos pegar o pet de novo. Aí, pegamos o pet. Vamos colocar ele aqui. Dragão. Beleza. Vamos lá pro centro. Eu quero tentar trocar algumas coisas, pessoal, né? Pra ver se consigo alguma coisa desse novo evento. Vai saber, né? Aí, beleza. Vamos ver que o pessoal troca aqui, ó. Eu quero... É... Trading Dragon. Tô trocando dragão. Dragão. Vamos ver se alguém quer trocar aqui, meu dragão. Beleza. Trading Dragon. Vamos ver. Olha esse cara aqui. Feio que ela é. Olha, eu tô conseguindo fechar. Ai, que medo. Vamos ver. O que que ela me dá no meu dragão. É... Beleza. Vou dar meu dragão aqui. Vamos ver. Austin. Recém-nascido. Não. Montável e pode voar. Não, não, não. Não compensa. Não compensa. Neguei aqui, pessoal. Porque não compensa. Não compensa. Ele tem nenhum pet desse. Olha, ele tem muita pet. Um... The Foxy. Vamos ver. Vamos ver. Será que ela troca a raposa dela, rapaziada? Vamos ver se ela troca a raposa dela, pessoal. Comércio. E vamos ver. Que raposa. Aquela raposa. Eu não sei o nome dela, pessoal. Não, não. Não quero esse daqui, não. Esse aqui eu já tenho. Esse aqui eu já tenho. Não, eu quero dar o meu raio por outro pet lendário. Né? Vamos ver se ela vai aceitar aí. Não, não. Não quero, não quero. Não, eu tenho todos esses pets já. Eu tenho todos esses pets. Eu não quero isso aqui, não, pessoal. Mas, enfim, pessoal. Este aqui é o vídeo, né, pessoal. Lembrando aí que eu vou soltar o último código agora. Então, para quem acompanhou até o vídeo, parabéns. Você pegou os três códigos. Você vai ficar muito rico no Roblox. Você vai poder comprar roupas aí. Mostrar para os seus amigos. Eles vão falar assim. Nossa, onde você pegou? Ah, do canal do Zapinho. Tá ligado. Beleza? Mas, enfim. O código aí, pessoal, é PUP. Beleza? P-O-O. P-O-O. Tracinho. 5, 5, 6, 7. Tracinho. T-T-T. Tracinho. 1, 0, 0, 0. Opa, não. 0, 0, 0. Não, 0, 0, pessoal. É 3, é 2, 0, na verdade, só. Beleza? Então é P-O-O. 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 Tracinho. 5, 5, 6, 7. Tracinho. T-T-T. 3, T. Beleza? Tracinho. 1, 0, 0. Beleza? Aí você dá um Enter lá no site, pessoal. E vai ter resgatão. Lembrando que não pode ter esse tracinho, beleza? Vocês podem tirar esse tracinho, não precisa desse tracinho lá Só põe isso aí pra ficar mais fácil, né? Pra tá digitando aí pra vocês Mas é isso aí Se você acompanhar até o final, digita aí nos comentários Batata Que eu vou tá fixando seu comentário no topo Beleza? Então é isso, valeu Um beijo do Lapinha e tchau